Olá pessoal, e a Virgínia continua encantando os seus seguidores todas as vezes que ela mostra o seu terceiro filho José Leonardo de apenas 15 dias, viu? Ele que nasceu no último dia 8 do 9, tá encantando todos os seguidores da Virgínia e ela tem precisado acordar ele pra que ele mame, viu pessoal? Se não, ele vai direto, gosta de dormir, é preguiçosinho, mas pelo que eu tenho acompanhado a rotina da Virgínia, pelo que ela tem mostrado, ele é um bebezinho muito quietinho, muito bonzinho, acredito que ele só chore mesmo pra mamar ou quando tá sentindo alguma dorzinha, viu pessoal? Que Deus possa abençoar o José Leonardo e olhem, pra quem tava preocupado com a Florzinha chorando na aulinha de natação, hoje ela fez a aulinha de natação junto com a Maria Alice, tava circulando aí uma notícia de que a Florzinha tava chorando porque a titia que ensina ela, a professora tinha tratado ela mal, mas eu já esclareci isso aqui em outro vídeo que não procede, viu pessoal? Maria Alice e Maria Flor são crianças que são muito bem tratadas dentro de casa, tenho certeza que a Virgínia jamais permitiria que ninguém tratasse ela mal, principalmente a titia que trata as crianças, ensina com muita dedicação, com muito respeito, então desconfiem aí nas notícias que vocês veem, a Maria Alice e a Maria Flor continuam sim com a mesma professora de natação. Quem tem o príncipe mais lindo do universo? Quem tem o príncipe mais lindo do universo? E ó, quem não dormiu a tarde? Por quê? Por que que não dormiu a tarde? É, por que que a Maria não dormiu a tarde? Não, a Maria dormiu Conta pra mamãe por que que você não dormiu a tarde? Mas a minha mãe dormiu, mas a minha mãe dormitou Você não dormiu porque você queria... o quê? Fantasia A fantasia, né? Do Power Ranger Enquanto não der essa fantasia pra ela, ela não vai ter sossego na vida Mas é só depois de três dias É Vamos assistir um filme bem diferente? Qual, Maria Alice? Rapunzel? Hum, hum Qual? Divertidamente? Uhum O que que é que a Maria Alice falou com você? A Maria Alice não tava querendo me fazer adaptação Porque aquela trouxe uma outra professora Pra fazer as luzes, eu ver a Maria Alice Viu Daqui de dentro, uma pessoa diferente Ela chegou, desesperada Vou, vou, vou Eu não vou Eu falei, por que, Maria Alice? Olha lá, tem outra pessoa, eu tô morrendo de vergonha Eu tô com vergonha Eu falei, vergonha de quê, Maria Alice? Dá outra pessoa Eu falei, Maria Alice, o que que tem? É natação e tal Não, eu tô com vergonha Eu tô com vergonha, gente Eu tô com vergonha Eu falei, gente O que é isso? A Maria já sabe o que é que tem vergonha? Eu quero Qual a Maria Alice do Guiz? A Maria A Maria Eu pego, a Maria A Maria, eu pego pra tia Kelly Se ela tem o nome pra ela Eu quero Qual você vai me dar? Qual que é o nome dessa? Qual que é o nome dessa? Eu pego Você vai jogar aonde? Acheu Tadinhas, e agora? Dois. Ixi, e agora? Ninguém tem nada que amar, vidinha. Se eu pegui sozinho, beijo. Né, vovó? Cadê o nenenzinho lindo da vovó? Quem é o menino mais lindo do mundo? É o Jesus, é o Leonardo? É, vovó? É o nenenzinho da vovó? É, o nenenzinho da vovó, o menino mais lindo? É? Cadê? Cadê o nenenzinho lindo? Eita, filhocinha. Eita, eita, filhocinha. Vamos, Zé, acordar. Vamos, príncipe, acordar. O olho dele parece que é azul. Não sei. Tá parecendo. Muda, né, mãe de cor? Muda muito até lá. Solta o peidinho, solta. Ai, ai, ai. Galera, me tinha esse negócio aqui na cabeça, mano. O cabelo fica caindo no olho. Ou é boné, ou é isso aqui. Se não, toda hora, velho. O cabelo fica assim, ó. Isso aqui segura. Deixa o naizinho aqui, ó. Toma. Gente, olha só, Maria Alice e Maria Flor recebendo os amiguinhos Hila e Noah para um lanche. Ai, obrigada. Vou sentar. Olha, gente, oferecendo a cadeira para eu sentar. Olha a tarde de lanche com os amiguinhos. Né, Maria Alice? Batata frita. Né, Flo-Flo? Né, Flo-Flo? Né, Flo-Flo. Legal, né? Tchau, gente. Bate, bate. Aí. Olha que delícia. Ah, vocês estão aí no lanche da tarde, moçada? Sim. Sim. O que vocês estão comendo? Severante. Ela falou severante. Ô, Noah, ali para quem você tem que pedir para casar com a Maria Alice, ó. Cadê? Ali, vem cá, Zé. Zé? Zé? Você vai ter que falar com o Zé? Você vai ter que falar com o pai dela. Você vai falar? Não, eu vou com o meu pai, porque o Zé é rarão. Não, então você tem que falar para o Zé. O que você quer fazer com a Maria Alice? O meu pai é que ele faz todo dia comigo. Tá, e o que você quer fazer com a Maria Alice? Eu falei, Zé. O que você falou? Tá? A gente me deu. Estou com medo. Vai, vai atrás aí, ó. Tchau! Tchau!